Esta é a minha conta do Twitter, tive a idade dos meus tweets, a minha foto de perfil, e esta sou eu, no Twitter. Agora vou-lhe ensinar, se é que não sabe já, como se pode ver as estatísticas. Ora, as estatísticas de hoje, 5 de novembro, são estas, vamos descer, aqui o Rui Rio, vamos continuar a descer, vamos continuar, agora vou descer aqui um bocadinho mais a página, até hoje temos aqui 10 mil, agora vamos descer mais um bocadinho, temos aqui 5 mil e 79 mil, como vê é simples, e pode todos os dias, pode todos os dias verificar as suas atividades no Twitter, e assim fica a saber, se tem muitas impressões de tweets, muitas visitas ao perfil, muitas menções. Agora vamos regressar, vamos regressar. Cá estamos de novo, e os meus tweets receberam 2.157 nas últimas 24 horas. Temos aqui estas curtidas, que são os coraçõezinhos, estou a seguir 37 pessoas, tenho 307 tweets, tenho 24 listas, tenho 7 seguidores, no Gmais e no Facebook tenho muitos mais seguidores, mas esta rede social é assim. No Facebook tenho 5 mil amigos e 600 e tal seguidores, 667. E no Gmais, numa tenho quase 8 mil e na outra tenho quase 7 mil. Mas eu gosto do Twitter, acho muito giro o Twitter. Pronto, e ficamos assim. Adeusinho a todos e obrigado pela vossa atenção. Tchau.